Tem profeta na carne, mas carne de profeta o leão não come O profeta é do rei, mas rei sem profeta, e a o consome Na cidade em pecado, ele profetiza e o povo conserta O profeta é grande, mas o menor de vocês é maior que o profeta Enquanto o povo dorme, o profeta ora Enquanto o povo canta, o profeta chora E na hora da luta, ele é sempre o primeiro, assim por em pé E quando ele fala, o povo murmura Mas se ele se cala, o povo adoece E se alguém morrer, sem ser avisado Sangue nas suas mãos e arruque Ale